Colheita de bons resultados! Assim foi a safra de soja 2022-2023. Com o clima muito favorável do plantio à colheita, a soja se desenvolveu perfeitamente no campo, respondendo aos investimentos e gerando alta produtividade para o produtor. E para garantir esses resultados, a Ouro Safra conta com os parceiros certos. CriDens, Brasmax, Neogen, Dom Mário, Monsoi, H.O. e Soitec são obtentores que fazem parte do nosso portfólio de parceiros, garantindo assim cultivares de alta performance e adaptabilidade para diferentes regiões de atuação. No estado de São Paulo, por exemplo, tivemos muitas cultivares que se destacaram. É o que conta o Adriano Ferraz, coordenador de sementes da Ouro Safra. Em Tacta 2 Xtend, com Casting List, tem contribuído para que o produtor rural atinja altas produtividades na safra 2022-2023. Claro que o planejamento adequado e a distribuição das atividades muito bem realizada fizeram com que esse produtor tivesse sucesso e atingisse níveis máximos de produtividade. Algumas áreas apresentaram 113 sacas por hectare. Materiais como Soitec 580, Crudence Resulte Potente, bem como Dom Mário 60 e X64, Vênus, Nexos, são cultivares que esse ano tiveram destaque no estado de São Paulo. Muito logo, em breve, Minas Gerais também participará desses excelentes resultados. Ao colher resultados positivos, o produtor fica otimista para a próxima safra de soja. E para que a safra 23-24 seja de sucesso, começamos o planejamento mais cedo, para garantir insumos de alta qualidade e performance. Para melhor atender o produtor rural e com mais assertividade, acontece na Ouro Safra duas operações simultâneas, finalizando o plantio do trigo e o planejamento da safra de soja 2023-2024. Escolhemos os melhores cultivares e os parceiros adequados que vão nos atender ao longo dessa próxima safra. Para que o produtor tenha um excelente plantio e siga o planejamento da fazenda corretamente, a Ouro Safra conta com barracões climatizados com controle da temperatura no armazenamento, garantindo a qualidade genética da semente por mais tempo e permitindo o recebimento antecipado na propriedade. Além disso, a Ouro Safra conta com uma frota própria, com mais de 60 caminhões para o escoamento dessas sementes. Aqui, você tem qualidade de confiança de ponta a ponta. Entre em contato com um de nossos consultores e conheça nosso portfólio de sementes de soja para a Safra 23-2024. Planeje sua safra com a Ouro Safra. Consigy de autocomere sua safra com a Ouro Safra. Legenda Adriana Zanotto